Bárbaro Voar Perceba esta gente apressada Parecendo formigas no chão Ideasas a imaginação Ideasas a imaginação Ideasas a imaginação Ideasas a imaginação Ideas a imaginação Imagine Que é o vetor do mundo Tem o dom de criar Coisas bacanas Deve ser Bárbaro voar Voar Imagine Imagine Você semeando Amor Rozeiras Lágrimas Lágrimas chorar Vende os olhos Com as mãos Ideasas a imaginação 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 Um Boa Space A CIDADE NO BRASIL Fique ligada nesta canção Saiba que tudo foi uma ilusão Nosso amor foi breve sonho Pleno de paixão Na verdade o que sentimos Foi fruto da emoção Fique ligada nesta canção Saiba que tudo foi uma ilusão Nosso amor foi breve sonho Pleno de paixão Na verdade o que sentimos Foi fruto da emoção Mas mesmo assim eu vivo Pensando em você Talvez porque é Amor telepata Amor telepata A CIDADE NO BRASIL Fique ligada nesta canção Saiba que tudo foi uma ilusão Nosso amor foi breve sonho Nosso amor foi breve sonho Pleno de paixão Na verdade o que sentimos Foi fruto da emoção Foi fruto da emoção Mas mesmo assim eu vivo Eu vivo pensando em você Talvez porque é Amor telepata 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti